Não me liguei. Bem, se você chegou nesse canal, tchau galera, nesse canal Twitch ou no meu canal do youtube por causa de Elite Dangerous e você segue o jogo que acontece na comunidade, que eu não jogo. O lançamento de Odyssey foi em maio do ano passado, então Odyssey vai estar fazendo quase um ano e o jogo ficou simplesmente, o serviço ficou simplesmente desinteressante. E recentemente Frontier anunciou que não vai dar continuidade ao suporte, não vai dar continuidade ao desenvolvimento de Odyssey para console. O que não era exatamente de se esperar, eu acho que eles iam atrasar, 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 até anunciar que só sairia nas séries mais de consoles mais poderosos que vieram depois, porque o lançamento de Odyssey, se eu não me engano, foi para a geração anterior, o de Odyssey no de Horizons, para trazer a geração anterior de console, se não para essa e realmente foi um baque para a comunidade de consoleiros. Eu jogo no PC desde que comecei a jogar Elite desde 2015, desde 2015, no início de 2015. O lançamento de Horizons foi a melhor coisa que fizeram com o jogo. Horizons, se eu não me engano, foi logo no seguinte, em 2016. E depois de Horizons eu acho que a melhor update foi Beyond. porque Beyond adicionou elementos a dois fatores do jogo, o fator de exploração e o fator de mineração ganharam novos elementos. O fator de mineração então ganhou o elemento de mineração com explosivos e procurar asteroides que contém materiais e explodi-los. E em Beyond, Beyond foi um update que me trouxe de volta ao jogo depois de ter dado tempo de quase 3 meses. Com Beyond eu retornei o jogo especialmente com as atividades de mineração e atividades que eram mais típicas do jogo durante em sua base, em sua base de 2014, que era coleta de materiais em destroços. É uma distração que eu achava muito legal, muito temática. Então eu gostava de ficar ali em Colônia, ao redor de Colônia, ao redor de Santos do Mour. Curtindo, minerando e coletando material de destroços. Era muito, 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 muito imersivo. Mais do que combate. Combate não é a minha coelha favorita. Mas o lançamento de Odyssey teve vários problemas. Um problema para mim foi o óbvio downgrade dos planetas. Ao mesmo tempo que você tem um downgrade muito sensível, você tem um peso inexplicável do software no seu hardware. Não importa se você tem uma boa máquina ou se você tem, como gostam de dizer, um PC da Xuxa. O jogo ficou ineficiente nesse aspecto. Então passou, não apenas a existir mais máquina, havia alguma coisa errada com o desenvolvimento. Não foi possível otimizar o jogo de modo a ele, não a ele funcionar bem em máquinas low, em low specs. Mas ele funcionar bem. Entendeu? Então, mesmo a gente com super máquinas estava tendo problema, eu simplesmente parei por um bom tempo e não voltei mais desde então. Algumas pessoas gostam de argumentar que isso não vai ter impacto na comunidade de PC, mas isso é valendo. Já impactou a comunidade de quem joga no PC, porque isso simplesmente reduz a fé. O problema é isso. Tudo tem que ser uma espécie de culto. Reduz a confiabilidade, não vou falar fé. Reduz a confiabilidade da comunidade em Frontier. E a boa vontade dessa mesma comunidade. Frontier depende muito, no caso de Elite Dangerous, da comunidade. A comunidade é o conteúdo do serviço. Mesmo que você jogue a maior parte do tempo solo, você é parte do conteúdo. Porque você está lá mexendo no Blackground Simulator. E realmente... Imaginar que isso não vai impactar de forma nenhuma a comunidade inteira é... É besteira. Com certeza já impactou a comunidade. E infelizmente, eu acho que é mais um sinal de que o serviço está morrendo, né? O serviço está morrendo desde o lançamento de Odyssey. E esse é um sinal de que Frontier em algum momento vai dropar. Esse serviço vai chegar a seu estado de... Como eu devo dizer... Inviabilidade. Talvez em dois anos ou menos, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Se você tem uma opinião diferente, é ok. Você pode colocar aí no comentário com essa parte do vídeo que vai para o YouTube. Mas é infeliz que um serviço que tenha gerado tantos momentos interessantes... Você vê em toda a minha playlist relacionada a Elite Dangerous. Muitos momentos legais com a comunidade brasileira de Elite Dangerous. Que é uma comunidade muito talentosa e muito ativa, né? A comunidade toda de Elite Dangerous. Não apenas a brasileira, a comunidade internacional em geral. É muito produtiva. Artística. Os caras produzem arte, produzem utilitários para o jogo, né? Completam o jogo. Completam o jogo. Com o lançamento de Odyssey ferrou várias coisas. Para jogadores como eu mesmo que gostava de me distrair nos planetas. A alteração dos planetas me deixou extremamente desapontado com Odyssey. Vai me dar apenas para essa qualidade? E essa qualidade com esse peso no hardware? What the fuck? Não vale a pena. Como eu falei outra vez, não dá a vontade de fazer um upgrade apenas para resolver essa questão. Porque, primeiro, você não vai ter a certeza de que o jogo vai rodar bem com sua upgrade. Segundo, não está um momento interessante para ninguém fazer upgrade. Você tem o dólar lá em cima. A economia do Brasil está em frangalhos. Então, manter esse hobby, gastar mais do que já gastamos. Para manter esse hobby, né? Que Elite Dangerous sozinho é um hobby. Não fala nem videogame, né? Ocupa tanto tempo. Eu mesmo passei a acordar... Acho que foi em 2018. Eu passei a acordar mais cedo. 2017. 2017, 2017. Eu passei a acordar... 2018 também, porque 2018 foi o lançamento de Beyond, se não me engano. Eu passei a acordar mais cedo, justamente porque eu chegava de casa muito cansado, né? E não tinha aquele... What the fuck is happening? E não tinha a viagem... Ah, não. Essas sequências são tão chatas. E não tinha a disposição para continuar acordado jogando. Então, eu preferia jogar antes do trabalho. E passava... Eu ficava... Pelo menos uma hora e meia jogando Elite Dension todos os dias. What the fuck? All my fear. E... Isso para você ver o quanto de tempo isso ocupa. É um hobby sério, você tá entendendo? E eles... Não sou uma pessoa que... Jamais levei Elite Dension tão a sério quanto as pessoas que eu conheço levam. Você tá entendendo? A redução na qualidade do serviço, a falta de atenção com a comunidade e essa... Simplesmente uma entrega ruim, né? Acho que a pior demonstração foi com Odyssey. Uma vez que Odyssey lançou daquele jeito e uma vez que se percebeu que fazer a manutenção do serviço para que Odyssey ficasse bom, pelo menos no PC, não era muito a intenção de Frontier. Então, Odyssey continuou como estar mal otimizado, desinteressante, né? E com esse cenário, eu não duvido que em um ano e meio o serviço pare. Frontier fecha os servers ou anuncia algum tipo de mudança brusca, eu não sei. Eu acho que Elite Dangerous é um material tão bom, né? Tanto quanto Fear era no início. Pode se produzir tanta coisa a partir de Elite Dangerous. É realmente uma tristeza ver o serviço morrendo dessa forma. Ah, Samuel, não está morrendo porque nós estamos aqui. Velho, esse serviço não vai sobreviver com algumas centenas de usuários. Esse serviço precisa de milhares de usuários pelo mundo todo. E se você já não tem uma grande quantidade, né? Você aumentou essa quantidade ao expandir para consoles e você vai lá e dá esse pé na bunda dos consoleiros. Não apenas você deixou os consoleiros de lado, como você também, assim, deixa a comunidade inteira recebendo. Qualquer um que pensa com alguma racionalidade, não acha que nenhuma notícia boa vem pra frente. E é isso aí, esse é o meu comentário sobre essa questão, sobre essa coisa de Frontier anunciar que não continuará o desenvolvimento para console de Elite Odyssey. Então, vamos lá. 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 Vamos morrer.